Olá, meus amigos, muito bom dia, que esta semana seja a melhor de suas vidas, seja mesmo a melhor de suas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um momentinho aqui que eu vou desligar ou desativar os comentários para não impedi-los de entender, de compreender, de ouvir a Palavra de Deus. Então, eu queria falar com vocês sobre o assunto, o tema, é confiança em Deus. Uma coisa é você ter fé e outra coisa é confiar. Nós poderíamos dar um exemplo assim, bem simples, para que você pudesse compreender o que é a fé e o que é a confiança. Por exemplo, a fé é como a partida do avião. O avião decola, é a fé, é a força da fé, o poder da fé. Agora, quando chega lá em cima, em viagem cruzeiro, então, a pessoa tem que confiar. Então, é aquela confiança, aquela certeza, aquela convicção de que não vai falhar. Então, o avião vai no botão automático. Ela vai no botão automático. Então, todo mundo, os pilotos ficam tranquilos, os pilotos não mexem mais em nada, só ficam ali monitorando a viagem. Então, assim é a fé e a confiança. A fé é o que dá a partida. A confiança é o que mantém a fé atuante. Olha, a Bíblia fala que bendito, bendito, bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito, feliz é o homem que confia no Senhor. e cuja confiança é o Senhor. Veja que o texto diz bendito, o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quer dizer, confiança duas vezes. Confia e faz do Senhor a sua confiança. Veja só, quando a gente confia em Deus, a gente fica em paz. É o trajeto cruzeiro lá em cima do avião. Quando vai no botão automático, a viagem cruzeiro do avião, então, os pilotos ficam sossegados, as pessoas dormem no avião, porque há sossego, a paz, por conta de o avião estar na sua rota destinada. Assim também é a pessoa que confia no Senhor. Ela tem paz consigo mesma. Ainda que os outros não tenham paz, ainda que os outros sintam temor, medo, pavor, ela tem paz. Por exemplo, nessa pandemia da coronavírus, o mundo está de joelhos, o mundo continua de joelhos, mesmo com as vacinas, porque ninguém tem segurança, ninguém confia 100% na vacina, ninguém confia, porque sabe-se que a pessoa fica imune durante um tempo, mas e depois? Tem que tomar outra dose? Sim, então vamos dar outra dose. Mas o que é que isso vai acarretar no corpo humano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, esse é o medo de muitas pessoas, inclusive dos próprios cientistas. 40% do povo norte-americano e também alemão dizem que não vão tomar a vacina. Tem medo da vacina, porque não sabe o que vai acontecer daqui a 24 meses. Então, esse jeito de encarar as lutas, as circunstâncias, os problemas, fazem as pessoas ficarem cheias de medo, de dúvida. Agora, quando a pessoa confia no Senhor e faz do Senhor a sua confiança, então ela fica em paz consigo mesma. Ela fica em paz consigo mesma. Ela, estando em paz consigo mesma, é óbvio que ela vai estar em paz com Deus. Primeiro, a paz vem com Deus, depois vem consigo própria. Então, quando a pessoa confia em Deus, Deus dá a ela condições de ela estar em paz consigo mesma, para que ela não viva intranquila, desassossegada. Ela não fique nervosa, ansiosa. Ela aguarda, ela toma os devidos cuidados, precauções, mas ela confia em Deus. Ela confia em Deus. Então, ele diz assim, o profeta, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o próprio Senhor. Quer dizer, quando o Senhor é a própria confiança, há paz perfeita. Porque, olha só, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Quando a árvore é plantada junto aos rios, às águas, ela dá o fruto no tempo certo. E diz assim, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, porque, quer dizer, o homem que confia no Senhor é como a árvore cujas, plantada junto às águas, e cujas raízes, elas vão para as águas, descem até o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se preocupa. Nem deixa de dar o seu fruto. Quer dizer, com pandemia, sem pandemia, aquele que confia no Senhor, está estabilizado, firme, alicerçado na rocha. Quer dizer, essa é a fé confiante. Você, quando tem, você sente-se em paz. É fato, é verdade, que você, para tomar posse dessa confiança, tem que ter o início da fé. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus de forma incondicional. E a razão do porquê muitos que se dizem cristãos vivem uma vida estragada? É justamente por isso. Porque tiveram fé para tomar a posse de uma determinada bênção pontual. Ah, eu fui curada disso, eu fui curada daquilo. Como os dez leprosos. Os dez leprosos foram curados. Todos eles tiveram fé para serem curados. Mas apenas um voltou para ser salvo. Quer dizer, só um voltou para manter a sua fé confiante em Deus. E só ele foi salvo. Então, não basta, minha amiga e meu amigo, a pessoa receber uma graça e tentar viver em cima daquela graça. Ah, eu sei que Deus é comigo, Ele me curou, Ele fez isso, Ele fez aquilo, Ele me libertou das drogas. Mas a pessoa tem que continuar. Não basta, eu conheço pessoas, que você com certeza deve conhecer também, que foram livres das drogas. Foram livres das drogas, das drogas mais cruéis. Mas se transformaram. Foram libertos, foram curados, maravilhosamente abençoados. Aí, o que que aconteceu? Aí, deixou a confiança de lado. Acreditou na sua fé. Acreditou que a sua fé era suficiente. E não cuidou de manter a confiança naquele que o havia liberto. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu? Voltou? Voltou aquelas obras passadas. Voltou, como diz o texto sagrado, a porca voltou ao lama-sal, ao chiqueiro, à lavagem. Então, são muitos que têm voltado à lavagem. Por quê? Porque tiveram fé para serem abençoados em determinada época, mas não mantiveram essa fé. Quer dizer, não foram confiantes em Deus. Aqui, o profeta diz, bendito homem que confia no Senhor. Não diz assim, bendito homem que tem fé no Senhor. Não, bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa. Confiança. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vi muitos milagres na minha vida. Muitos milagres. Muito, mas muitos milagres mesmo. Eu vi gente sendo transformada, etc., etc., etc. Mas, infelizmente, eu tenho visto poucos se mantendo na fé com a confiança. Infelizmente, desgraçadamente, essa é a realidade. Então, é como eu costumo dizer para o pessoal, não adianta você conquistar. Se você não estabelecer o que conquistou, você vai perder. Então, é a confiança que mantém a nossa conquista. Então, a árvore é plantada junto às águas. Ela está lá. Ela não sai dali. As suas raízes estão sempre junto às águas. Portanto, aquela árvore tem segurança. Já há outras árvores que deram seus frutos, manifestaram seus frutos, mas depois quiseram passear pelo mundo e curtir a vida desse mundo. Acabaram perdendo. Acabaram secas. Estão secas. Estão morrendo aí. Essa é a realidade. É o caso dos nove leprosos. Os nove leprosos morreram, como o outro também. Todos morreram. Mas teve um que manteve a sua fé, manteve a sua confiança em Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento e que está enfrentando problemas, dificuldades, você está com uma série de problemas. Seja lá qual for o seu problema. Você teve fé para alcançar um determinado benefício, uma benção. Mas, em dado momento, você não tem mais aquela mesma fé, aquele mesmo fogo. E aí você foi esfriando, esfriando, esfriando. E hoje você está aí caída, prostrada, etc. Por quê? Porque faltou a confiança. A confiança é a pessoa estar plantada, é a árvore plantada junto às águas. E essa é a maior dificuldade das pessoas. Porque confiar, você ter fé para receber um determinado milagre é naquele momento, naquele instante. Aconteceu. Você teve fé. Mas, para você manter aquela determinada benção, você tem que confiar. E a confiança, como é que é? Como é que eu posso fazer do Senhor a minha confiança? Como é que eu posso fazer do Senhor a minha confiança? Eu acalento dentro de mim que, conquistando bênçãos ou não, o meu Senhor está vivo e Ele há de me guardar por toda a minha vida. Então, essa é uma confiança. Eu não preciso vê-lo, eu não preciso senti-lo, eu não preciso tocá-lo, eu não preciso ver os milagres dEle. E eu tenho certeza que Ele é comigo. Inclusive, muitos pedidos que vocês têm, eu também tenho. Não pense que eu sou uma pessoa assim, ah, o Bispo Macedo é um homem realizado. Não, não sou. Pessoalmente sou. Pessoalmente sou. Mas, é óbvio que há muitas coisas que nós não conquistamos. Não conquistamos. Com toda a fé que as pessoas dizem que eu tenho, eu ainda não conquistei. Mas, uma coisa eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e está comigo. E, no seu momento certo, Ele vai ouvir e atender o meu clamor. Isso se chama confiança. Confiança. Essa confiança, minha amiga, meu amigo, é uma dádiva. Vale mais do que o dom de línguas. Vale mais do que qualquer outro dom do Espírito Santo. Porque é algo permanente, eterno. Graças a Deus. Eu espero tê-lo ajudado. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha compreendido. Para que você não viva na ilusão de uma conquista pontual. Mas, viva uma fé racional, inteligente, permanente. Que é a fé que faz a gente confiar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.